Bom, hashtag amor pelo Brasil. Esse é o nome do prêmio que o Ministério da Cidadania lança para jovens de todo o país. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter Tiago Pimenta, do Rio de Janeiro. Bom dia, Tiago. Bom dia, Mara. É uma oportunidade para pessoas de 12 a 18 anos. A campanha hashtag amor pelo Brasil vai premiar 351 vídeos que abordem o tema da promoção da cidadania. Os vídeos devem ser produzidos com o celular e precisam mostrar iniciativas que tenham contribuído para a melhoria de vida dos moradores de qualquer comunidade do Brasil. A seleção vai acontecer em duas etapas. Na primeira, os 12 melhores vídeos de cada estado vão receber 3 mil reais. Na segunda fase, serão distribuídos prêmios que chegam até 20 mil reais. O vídeo precisa ter uma duração entre 1 e 2 minutos. Não pode ter discurso de ódio, discriminatório e também não pode fazer propaganda político-partidária. Depois, é só postar em uma das plataformas gratuitas, como o YouTube ou o Vimeo. As inscrições vão até o dia 12 de novembro no site cultura.gov.br. Obrigada, Tiago, pelas suas informações. Está lançada aí, então, essa proposta.